Avenida Filinto Miller, região central de Várzea Grande. O local tem preocupado estudantes, comerciantes e taxistas. O motivo é o crescimento do número de furtos. Nesta escola, uma bicicleta já foi levada. Foi por causa que sempre deixa a bicicleta aqui dentro, vai estudar. E assim que saíram, já houve falta da bicicleta. Devido a falta de segurança no interior da escola. De acordo com este professor, o problema é causado por usuários de drogas que estão vivendo no posto de saúde desativado pela prefeitura. Ele é moradia de pessoal da rua. E aí com eles vem os problemas porque durante o dia eles são usuários de drogas. A preocupação de que de repente essas pessoas podem pular aqui para o nosso lado. Este taxista atua na região há quatro anos. E desde a vinda destas pessoas para o local, tem amargado prejuízos. Os clientes estão com medo. Falei, eu fiquei com medo de vir aqui no ponto da tarde. Você falou para mim, falou, nós ligamos de lá para cá para pegar vocês aí, porque ali não dá. A menina ligou para mim e falou, você vem aqui na porta do Magalhães. Eu falei, você não pega aqui, ela falou, nós temos muito nohado. Os comerciantes preferiram não gravar entrevistas por medo de represálias. Mas afirmam que no posto de saúde vivem pelo menos 10 pessoas, inclusive uma mulher grávida. A maioria, usuários de drogas. Este homem não sabe que a conversa está sendo gravada e admite fazer o uso de pasta base. Ele veio de São Paulo para Cuiabá para morar com a tia, mas saiu de casa para viver na rua. Nossa reportagem esteve por duas horas gravando no local e neste tempo, por nenhuma viatura da polícia militar passou fazendo ronda. A falta de segurança tem deixado as pessoas apreensivas. Sonoro do Benedito Jorge, matéria 2, off. Natal é o dia de receber e dar presentes. Que seja feita, retirada essas pessoas indevidamente que estão aí.